E hoje, Marcelo Martins, consultor jurídico, especialista em trabalho e previdência, tira dúvidas suas aqui, muitas perguntas que chegam. Marcelo, eu fiquei intrigado com um aqui do Gilson, de Pernambuco. Ele disse que em 2013 abriu uma ação na justiça contra a empresa onde ele trabalhava. Só que ele diz, não comparecia a nenhuma audiência e agora eu estou desempregado. Fiz um processo seletivo numa outra empresa e ela não me contratou por causa desse processo que eu abri. Como é que eu faço para tirar meu nome do site JusBrasil e poder conseguir um emprego? A empresa consegue negar uma vaga por causa disso? Na verdade, são várias informações desencontradas. Com certeza, a empresa Gilson, ela não, não quero crer que ela não te contratou por conta de você ter o nome. O fato de você ter faltado na audiência só acarreta o arquivamento da ação. O seu nome fica, vai aparecer em sites de busca, de pesquisa, porque é um cadastro público. Então, qualquer pessoa, se quiser saber se você teve uma ação contra alguém, basta consultar pelo seu nome e vai aparecer lá se você teve. É uma informação pública. De qualquer sorte, você pode solicitar ao site JusBrasil que retire o seu nome do cadastro deles. Embora há muita discussão se eles são obrigados ou não a atender esse tipo de solicitação. Agora, a contratação, nova contratação, não tem relação nenhuma com o fato de você ter ou não uma reclamação trabalhista anterior. Ok. A Valneide disse que ficou doente com 11 meses de trabalho e o INSS negou todas as perícias dela. O último exame atestou uma lesão grave que ela vai exigir dela fazer fisioterapia. E a pergunta dela é a seguinte, a empresa pode me pagar ou me paga por fora do meu trabalho? Que direitos eu tenho? Ela está confusa para saber como é que ela vai seguir com o tratamento e ainda ter o rendimento dela. Olha, Valneide, é uma situação muito comum até. Às vezes o INSS nega, mas você não tem condição de trabalhar. A empresa fica numa situação, como que eu vou continuar com um trabalhador que está inapto? O médico da empresa, de repente, vetou aquela atividade e o INSS, por sua vez, não concedeu o benefício. Numa situação dessa, o ideal é você ingressar com uma ação contra o INSS, exigindo a implantação pela justiça do benefício. Quer seja ele auxílio doença, auxílio acidente, previdenciário ou acidentário. Mas o ideal é você buscar isso para que não ocorra esse fenômeno da empresa ficar num limbo, como a gente chama, de não pagar você e também do INSS não lhe pagar. Então, o ideal é buscar uma ação porque aí a empresa faz a compensação do benefício que ela tem que obrigatoriamente reter. Por fora, não. Gente, esse negócio de jeitinho brasileiro, nós temos que acabar com essa cultura. Não tem nada de pagar por fora, recolher por fora. Isso não existe. Vamos buscar a justiça, vamos buscar os meios legais e legítimos de preservação e garantia dos nossos direitos. Tá bom? Muito bem. Marcelo, agradeço imensamente pela sua companhia mais uma vez aqui no Jornal, por esclarecer o nosso telespectador e ajudar a dar um rumo aí para que resolvam seus problemas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.